Hoje aqui no Minecraft eu vou trollar o Ben 10 fingindo que eu sou a sombra dele Sim mano, vocês não ouviram errado, hoje eu vou trollar o Ben 10 aqui no Minecraft Porque eu vou virar a sombra dele, mano, sim, a gente vai ver como que ele vai reagir, né Como ele reagiria se eu trollar ele, como que eu vou virar a sombra dele No caso eu tenho aqui um Omnitrix, caso eu precisar, né Eu já tenho um Omnitrix aqui feito pra mim Eu também peguei aqui várias poções de visibilidade Que é assim que eu vou fingir que eu sou a sombra embaixo do pé dele, entendeu Aqui no Minecraft E mano, também temos aqui um arco e flecha, uma besta, né Com flecha de veneno, que isso aqui vai deixar ele muito irritado E também temos aqui Vilgax, Doutor Animal Temos aqui o sapo gigante Doutor Animal Temos também aqui, ó, o robô gigante e os droids, né Que são aqueles robôzinhos mini drones que atacam o Ben 10 E o Ben 10 ele tá logo aqui na minha frente, na casa dele, né A gente vai tentar entrar lá dentro Na verdade, eu vou tentar, tipo, falar com ele que ele é fraco Deixar ele bem bravo, entendeu E depois eu venho como sombra, sabe quem tá em casa? Deixa eu ver aqui Ai, ai, deixa... Tem alguém pra treinar a porta? Quem é? Oi? E aí, Ben 10? Como você tá, querido? Quem é você? Ah, meu nome é... Pedro 10 Como você tem um Omnitrix? É, porque o Azimut me escolheu, eu sou bem mais forte que você Não, eu sou mais forte que você Ah, eu tenho certeza que não Eu sou mais forte que você, Ben 10 Guara, dá licença, eu preciso falar com o Vô Max Vô Max? Deixa eu entrar com ele Ah Mas eu sou com o meu fã, com certeza Com certeza, você quer foto? Fã? Que fã? O que? Você é mal fra... Sabe aqui, de perto de mim Com certeza, com certeza Esse é brinquedo, com certeza Brinquedo? Tá louco, ó Agora é o seguinte Eu tenho aqui o Omnitrix também Eu posso me transformar em aliens igual você, ó Queria falar lá não, mas ó Eu posso virar ali aqui, tá vendo? Funciona, tá vendo? Não, eu quero virar agora não Porque eu tô meio assim, ocupado O que que foi? Ai, cadê a pirralha? A pirralha? Ah, você é tão fraco que eu até tenho ir embora De tão fraco que você é, entendeu? Ai, cadê meu Vô Max? Eu preciso contar com eles Tá bom, eu vou embora o... Bem horrível, Tênison Fala pra você Tchau pra você, tchau pra você Tênis que garoto Agora é o seguinte, gente Agora eu vou virar invisível Vou ficar invisível aqui, entendeu? E agora ele não vai me ver Mano do céu, tá? Calma Ó, o Omnitrix, gente Aqui aparece pra mim Mas é só por causa da config, entendeu? Qualquer coisa Eu acho que não aparece pra ele Eu acho que vamos ver, né? Vou testar Mano do céu, tá? Ele tá aqui na frente Tá, calma Aqui, ali Eu acho que eu vou testar Aí eu vou virar Já Foi Uh Ai, meu Deus Beleza Aí ele virou XL8 agora Ai, calma Hum Eu preciso encontrar Eu vou, Max Ai, deixa eu ir pra lá Ai, cara Ele é muito rápido CD8 Calma, calma Deixa eu tentar acompanhar ele, gente Ai, já tem Calma, calma Cadê ele? Eu preciso manter Ai, cara O que que eu faço? Ai, meu Deus Tira a mesa da bola Pra lá É pra cá Não sei Calma, calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, acertei Acertei O que foi? Vai ter um robô aqui Ai, pega Pô, cara Esse robô sempre aparece aqui Mano, é muito difícil Pronto Cedei Agora cedei Ai, que que é isso? Que veneno é esse? Calma, gente O cara Se roubou de novo Beleza, beleza Pera que eu preciso De algum jeito Derrotar Agora sim, agora sim Agora funcionou Olha ali Olha o tanto de burguax Olha o tanto de burguax Pera, o que que eu faço? Ai, cadê o formax? Perralha Cadê você? Prima Mano do céu Tá, calma Vou ter que fazer tudo Pô, cara Fala da minha viagem Tá, 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 gente Agora eu vou voltar ali E vou deixar ele bravo Calma Aqui, beleza Beleza Tá Aqui Beleza E Vou virar o diamante Beleza E aí, ô Bem tênis, horrivelmente Você de novo, meu fã Fica longe Que fica longe Eu vou cuidar isso pra você Já que você não tá conseguindo cuidar Diamante Consegui Como você consegue? Você tem o Omnitrix Ai, esqueci Eu tô falando que eu tenho o Omnitrix? Você não tá acreditando? Ai, mas como você pegou? Meus carregou O Azimut te deu um pra mim, entendeu? Aí você é tão ruim Eu sou ruim? É, você é tão ruim assim Aí ele vai me dar o Omnitrix novo Eu não sou o melhor de todos aqui Me respeita, é Ah, tá bom então Que você é o melhor de todos E aí, ô Pedro Tênis, ô Pedro Tênis, ô Bem tenso Tá conseguindo, não? É bem difícil, meu Carregou Você quer que eu faça o quê? Ué, mas e aí O vilgás que tá aqui Eu tô enfrentando ele Consegui ganhar Ai, eu tenho que ir Carrega logo, carrega logo Pô, cara, na hora é errada Na hora é errada E na hora é certo pra mim Que eu vou derrotar esse lugar Que eu sou sozinho Sem tu pra me atrapalhar, entendeu? Olha aqui Você quer me atrapalhar, né? Ai, vai embora então Que atrapalhar? Eu tô aqui salvando Pode estar comigo Pode estar comigo Tô salvando a cidade Enquanto você não consegue Espera carregar minha alma Tem que ficar Eu pego todos aí, rapidinho Ah, é? Quero saber, hein? Recarrega logo Olha, eu derrotei um E você derrotou quantos? Recarrega, negócio velho Recarrega Você derrotou quantos? Quero saber Deutei 20 Ah, recarrega Deutou 20? Mas tem um monte de mil Galvez aqui ainda Pode reclamar? Eu reclamar? Pode ficar falando aí Recarrega logo Eu reclamar, Pedro Tennyson? Você tá me ensinando Eu bravo aqui já Tô falando sério Ah, meu Deus do céu Queria falar não Mas ó, tá muito fraco Você aí pro meu gosto, hein? Recarrega, Omnitrix Ai, recarregando Tá recarregando Esse Omnitrix aí? Ai, foi Foi? Agora funcionou? Quarto Bratz Agora vai funcionar Ai, meu Deus do céu Tá ficando muito bravo, gente Tá ficando muito bravo Tá, ai meu Deus E aí, ó, Pedro Tennyson? Vamos ver se você derrota pelo menos um aí Eu derrotei rapidinho Esses bichos aqui Eu derrotei várias vezes Esse viu, Gags aqui Derrotei rapidinho? Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo isso não Vou até dar uma pausinha aqui Rapidão Tá, gente Agora eu vou deixar ele bem bravo Calma Tá, gente Agora eu vou deixar ele bem bravo Batei no seu também Depois daqui Pode ter certeza Beleza, invisibilidade Tá, agora é o seguinte Eu tenho que tentar pegar aqui Gente, peguei umas poções de veneno Eu acho que isso aqui Vai deixar ele muito bravo A flecha não tô com certeza muito Então, peguei umas poções aqui Tem muito viu, Gags Por cara, na hora errada Esses bichos aparecem Ai Ele tá bem ali na frente Tá, calma Deixa isso aqui na mão Mas ele tem que ver no vento Ou tá suave Deixa eu vir aqui O que que é isso? Viu, Gags? Bora com isso O que é isso? Ai, tem que parar com isso Eu tenho que acabar logo com esse Viu, Gags De contar com o meu vovô, Max Ai Por que que eu tô com esse veneno chato? Ai, que coisa suportável Gente, gente Eu vou tentar fingir que eu sou a sombra dele E vou deixar ele muito bravo Igual o Naruto lá Que eu fiz com o Naruto, beleza? Tá Bem, Tênis O que foi, Viu, Gags? Isso aqui é dessa vez? Eu tô derrotando você Relaxa Vou acabar com você Vou ficar mais forte com você Bem, Tênis O que, Viu, Gags? Não sou o Viu, Gags, não Estou embaixo de você É, eu sou Eu sou a sua sombra Minha sombra? Oh, cara Mais um vilão Não, não sou o vilão Fique parado Eu estou embaixo de você Sim, embaixo E o que você quer? Eu sou sua sombra Pode ser veneno Para É, eu não vou parar Porque você está fazendo tudo errado com o Omnitrix Como assim? Eu estou fazendo todos os lões Deu todos os lões nada Aquele Pedro Alabemira que você Mentira Aquele era meu fã Para com isso Não Ele não era seu fã Ele virou o Omnitrix também igual você Como assim? Mas ele era meu fã Eu jurava Ele estava com o Omnitrix Eu sei, mas Eu sou o Ben 10, ué É, você é o Ben 10 Mas ele é o Pedro 10 Aí, eu sou mais forte O que é que é garoto? Ah! Eu sou correr Ai, corre, corre Mano do céu Ele está ficando muito bravo Ele está ficando muito bravo Tá, agora é o seguinte Eu vou tomar leite aqui E vou falar com ele lá E vou deixar ele mais bravo ainda Depois eu conto aqui uma trollagem Pronto Ah, eu estou passando por aqui Já que eu sou o melhor Com o Omnitrix aqui da região, né? E aí, ó Até agora não derrotou um Vilgax? Já derrotei três Você que está aí Você não é um bravo aqui Está deixando você bravo Ah, meu Deus Esse cara é muito ruim, cara Pelo amor de Deus Eu sou deltar Você não vai fazer outra coisa E ficar falando Ficar falando Ah, fazer outra coisa Já fiz várias coisas já Diferente de você Que você não fez nada Tipo o quê? Ah, Vilgax tem aqui Para ajudar você Porque você está meio ruim Você parece igualzinha Igualzinha minha prima Ai, chata Só falar É, então sua prima Deve ser muito boa, né? Porque, tipo Não, só vai ficar falando Ele é forte, eu acho, né? Aí, ô, Pedro 10 Eu fiquei sabendo Que você está falando sozinho O que você está falando sozinho Com alguém? Estou batendo sombra aí Falando que você é melhor que eu Desde quando? Eu sou melhor que você Você está conversando Com sua sombra? É, meio que sei lá Você é meio doida Sabia disso? Doida de quando? Ah, sombra não fala, né, meu filho Olha aqui Nossa, mano Ai, você está me xingando Mas o que foi que aconteceu? Ué, a minha sombra não falou sombra Fala comigo aí Aí, viu? A minha não fala Só fala Deixa eu ver Sombrinha do bem 10 É, tem nada não, hein? Ah, não está falando Por que nessas horas? O que? Não tem nada Você está meio doida, hein? Você é maluco Você é maluco Eu tenho toda a minha vida Você está meio doido, eu acho, hein? O... Desde quando? Ben 10 Desde quando? Acabar que esse robô Eu preciso contar com o meu avô Ai, calma aqui Ele deve ter fugido também Falando assim Nossa, esse Ben 10 aí Deve ser tão ruim Que eu vou até ir embora Eu disse o que? Nada não Meu avô Meu avô nunca falou Eu estou velho aqui Não, eu estou brincando Eu estou brincando Eu vou tirar só um trigo de você agora Não vai tirar nada não Está louco? Calma, calma Eu estou brincando Eu estou brincando Calma, calma Eu estou brincando Eu estou brincando Ai, você me descarga Você ficou agora Logo agora Aí, está vendo? Não, olha aqui O que? Para, para, para Você fica falando com a sombra Ele está meio doida Mas maluco da cabeça Não, sei lá O que era isso Ai, foi mal Eu vi o Gax Com certeza Vi o Gax? Não, menino Você está falando maluco Ele está doidão Vi o Gax já foi já Eu não sei o que era aquilo Mas não sei o que é o vilão Mas o que está acontecendo Sua sombra está falando Que você é pior do que eu? Aham Ah, sua sombra está falando Que está tacando veneno em você? Como você sabe tudo isso? Posso saber? Ah, não sei de nada não Ah, agora me fala aqui Tu está me espionando Tu volta aqui Não, não sei de nada não Pode ficar aí, pode ficar aí Eu vou Eu sou o Valé Vendinha, hein Ai, vulcão Deixa eu contar com o meu vô Que é a melhor, que é a melhor coisa Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Eu preciso acelerar Pedro Tênison De novo você? Chega Tome veneno de novo Chega Você não é capaz De proteger todo mundo da cidade Eu só sei proteger todo mundo Não protegeu ninguém Ai, como assim por causa Não, não é das erradas Está aqui o que você quer Quero que você derrote Doutor animal Não, não é da hora errada E derrote o animalzinho dele E agora lá as coisas Descarregou, boa Agora vamos Quatro braços Vamos embora Calma, a gente está no certo Espera E aí, ô Pedro Tênison Está conseguindo Pedro Tênison, vem aí O que você quer aqui de novo? Ah, eu estou vendo Você derrotar todo animal Derrotar não Não é tentar derrotar Pelo amor de Deus As pessoas Para acabar com esse bicho aqui Olha aqui, vai fazer o seguinte Volta para casa E deixa eu derrotar Esses bichos aqui para você Relaxa Pode voltar para casa Ô Pedro Tênison Eu posso contar um negócio? O que que tu quer saber? Pode ir embora Eu posso contar uma coisinha Olha aqui Olha aqui Peraí, então era você Pedro Tênison é o melhor Era você Era a sua brincadeira Era a sua brincadeira Ela estava brinca... Ferrou? Relógio Não descarrega relógio Não descarrega relógio Ferrou, ferrou, ferrou Não descarrega relógio Ferrou, 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 ferrou Agora ferrou, gente Agora vou te pegar Corre, corre Corre, corre Aê, que não deixa eu me pegar A minha viagem Você atrasou A minha viagem Tu volte aqui Eu aprendi o voo Max no banheiro Será que eu estou brincando? Vem cá, você vem Eu estou brincando Gente, deu ruim Eu vou embora daqui Enquanto ele não me pega Ai meu Deus Gente, já deu muito ruim de novo Ele não gostou do trollar Mas gente, comenta aí embaixo Você gostou? Mano, eu achei muito, muito engraçado Isso aqui, mano Complicado, hein? Complicar trollar o BNF Que é muito difícil, cara Os Omnitrix Deixa meio que Ele é muito forte Então tem que tomar bastante cuidado Mas, enfim Comenta aí embaixo Qual é o próximo personagem Que vocês querem Que a gente trolle Aqui no Minecraft Com uma sombra, beleza? A gente trolou o Naruto A gente foi pra Konoha No último episódio E agora a gente está em Bellwood, né? Então comenta aí Qual o próximo que você quer Que a gente trole, beleza? Até amanhã E as histórias Valeu, falou Fui, tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri